Vamos falar então sobre este assunto, né cara, a Luísa Trajano, a dona barra herdeira, eu não sei se ela é dona herdeira, como é que é a história da Magazine Luiza, mas ela é a dona da Magazine Luiza hoje, né, ela fez uma declaração um tempo atrás aí, dizendo que Luísa Trajano diz ser socialista desde os 10 anos, né cara, e isso é uma coisa linda, isso é uma coisa linda, isso aqui não está errado, galera. Olha, a Magazine Luiza, a Luiza Trajano aqui no caso, ser socialista desde os 10 anos, isso aqui não está errado não, as minhas filhas são socialistas, né, elas gostam de repartir, elas acham que a comida vem de teletransporte, elas acham que as roupas são um direito, elas acham que jogar joguinho de Nintendo Switch é tudo de graça, elas não sabem como a economia funciona, elas não sabem nada disso, com o passar do tempo, com certeza elas vão deixar de ser socialistas, né, ou algo do tipo, para passar a ser pessoas de verdade, né, mas nós temos aqui então, a Luiza Trajano falando que ela é socialista desde os 10 anos. Empresária afirmou ainda ser completamente a favor das cotas, por exemplo, um processo transitório para acertar as desigualdades, né, olha só, cara, que frases bonitas, né, muito interessante, cara, muito interessante, essa reportagem aqui da Revista Oeste, né, onde fala, né, cara, nasceu pobre, né, todo mundo sabe que nasceu muito pobre, né, cara, né, teve que trabalhar a vida inteira, né, cara, às vezes a vida é difícil, né, mas agora nós temos aqui um contraste a essa sinalização de virtude, a toda essa babaquice que alguns multibilionários fazem no Brasil, é a sinalização de virtude, né, tu sinaliza algo que, na verdade, tu não acredita naquilo, mas tu precisa daquilo para manter uma aura de positividade sobre a sua pessoa, né. Luiza Trajano admite medo de quebrar e reclama por redução de juros. Agora nós começamos aqui a entender um pouco mais sobre como essa história aqui é absurda, né. Vale lembrar que o Roberto Campos Neto, ele é um dos nove votos, né, que tem, que votam por uma medida técnica se vai subir os juros ou diminuir os juros, né. Então vamos lá, né, a Lacrazine Luiza, a Luiza Trajano, comentou que muita gente vai quebrar, né, porém foi ela mesmo que comentou lá durante a pandemia que a empresa dela podia ficar até dois anos fechada. Por quê? Para ela foi um investimento maravilhoso, né, eles que têm empréstimos milionários, dezenas, centenas de milhões que eles podem pegar no banco com juros extremamente baixos, né, para se alavancar em dívida, para manter as empresas dele, enquanto todos os outros concorrentes menores quebram porque não tem esse papinho com o governo, não tem empréstimos com juros diferenciados nem nada, né. Então para a Magazine Luiza, durante a pandemia, a pandemia foi fantástica para ela. Se nós pegarmos os valores das ações da Magazine Luiza durante a pandemia, vocês vão ver, não parava de subir. Por quê? Porque eles estavam super bem, enquanto os outros todos estavam quebrando. E agora a Lacrazine está pensando, falando, muita gente vai quebrar, né, por quê? Nós temos uma taxa de juros hoje, né, nós temos uma taxa de juros hoje de 13,75%, né. Então vamos aqui, vamos lá, um esfavelado com supletivo de segundo grau vai tentar mostrar para vocês isso usando uma coisa chamada matemática, que esquerdistas e socialistas, né, essa galera não consegue entender certas coisas, né. A Lacrazine Luiza, eles querem pegar, eles estão preocupados, né, estão com medo de quebrar, né. Só que nós temos que entender o seguinte, a Lacrazine Luiza, ela está reclamando de juros de 13,75%, tá, ao ano, né. Eles estão reclamando desses juros, porque esses juros aqui, né, ela vai pegar dinheiro, ela vai pegar dinheiro, né, com os bancos, dezenas, centenas de milhões de reais emprestados. Para quem não sabe, a Lacrazine Luiza teve, se não me engano, 380 milhões, tá, milhões de prejuízo, tá, prejuízo. Prejuízo no último quarter agora que teve, tá, no último quarter que teve, eles tiveram 380 milhões de prejuízo. Essa dívida de 380 milhões, ou os prejuízos, ou a alavancação de crédito que ela está pegando com os bancos, está pagando juros de 13,75%. E ela quer uma redução de juros. Por quê? Porque aquelas dívidas dela, as centenas de milhões de dívidas que eles têm, de dívidas que eles têm, vai reduzir os juros que eles vão ter que pagar sobre essa dívida que eles têm. Só que agora eu pergunto para vocês, agora vem a parte da hipocrisia total e completa. Agora vem a parte da hipocrisia total e completa, tá. Eu até vou escrever, porque tem algumas pessoas que eu falo e eles escutam e eles não conseguem entender. Quanto de juros tem o carnezinho gostoso, eu vou botar gostosinho na Lacrazine? Quanto de juros tem o teu carnezinho gotojo? Ai, carnezinho gotojo, vem para uma loja nossa, vem para uma loja nossa, vem. Eu quero que vocês me respondam, eu não vou responder, eu não vou responder. Porque a Magazine Luiza, a Luiza Trajano, está reclamando de 13,75% de juros. Só que quanto que ela coloca de juros quando você vai comprar uma geladeira na loja dela? Quanto que ela coloca de juros quando você vai comprar uma geladeira na loja dela? É 13%? Você acha que a Lacrazine, você acha que a Luiza Trajano está preocupada com os 13,75% porque isso vai ajudar o cliente, porque ela fala, não, mas o cliente não compra com juros altos assim. Você acha que o cliente, que ela está botando pressão no presente do Banco Central por causa de 13,75%. Você acha que isso aqui é para ajudar as dívidas de centenas de milhões de dinheiro alavancado que eles têm? Ou para reduzir os juros que eles colocam numa geladeira que você vai lá comprar um carnezinho gostoso? Você compra uma geladeira e paga duas. Por que, por que, por que, por que que, por que que os juros para ela pegar dívida é 13,75%, mas para você comprar uma geladeira na loja dela em 24 vezes é mais de 50%? O carnezinho gostoso, o carnezinho gostoso. Então você acha que a Magazine Luiza está brigando para baixar os juros, para que ela possa vender uma geladeira para você, pagando, sei lá, você vai pagar apenas 45%, já que os juros vai cair, sei lá, 5%, não vai cair 5%, né? Mas vamos pensar que os juros caia 5%. Você acha que ela vai ficar feliz por causa disso aqui, por causa do prejuízo das dívidas e alavancagem de crédito que eles têm, ou porque eles vão poder vender por uma condição melhor para o pobre comprar uma geladeira em 36 vezes no carnezinho gostoso e pagar, no mínimo dos mínimos, o dobro do valor da geladeira. Então você me desculpa, você me desculpa, tá? Então você me desculpa quando eu vejo que ela sempre foi socialista. Agora vai ter que socializar, né? Vai ter que socializar, né? Mais dois, três, quatro quarters, é mais um aninho fazendo o governo do amor aí, levando 100, 200, 300 milhões por quarter de prejuízo. Eu queria ver muito bem ela socializando os bens dela, os bilhões que ela tem. Não seria justo? Já que ela é socialista, já que ela é socialista, não seria muito interessante ela pegar as lojas dela e distribuir entre os funcionários, entre os pluretaliados que trabalham para ela? Não seria muito justo ela fazer isso, já que ela se diz, se autodeclara socialista? Ou você acha que ela está querendo meter pressão no presidente do Banco Central para que a quantidade de juros da dívida que ela tem, entendeu? Porque o que acontece? Esses 300 e poucos milhões que ela teve agora nesse último quarter, foi só a cabecinha, meu irmão. Foi só a cabecinha. Porque esses juros aqui vai baixar para 13,5 ou para 13,25. Vamos chutar muito alto. Essa dívida aqui vai diminuir 20, 30 milhões no próximo quarto. Ele vai continuar tendo centenas de milhões de reais em dívidas e em prejuízos. Faz o seguinte, ô Luís Atrajano, faz o L. Faz o L, porque quando a tua empresa explodiu de faturamento e de lucro, lá atrás, quando a antes tocadora de vento, que foi a Dilma, zerou o IPI para a linha branca, onde o pessoal pôde com o Probre, o Probre, o Probre pôde comprar geladeira em 36 vezes pagando 15% ou 20% a menos de IPI na linha branca, que foi zerada a linha branca. E, cara, é para te ver como que pode, né, cara? A Dilma, aquela antes tocadora de vento, ela zerou o IPI, ajudou a Magazine Luiza, ajudou toda a economia do Brasil e depois que as pessoas compraram geladeiras, freezers e outras coisas aradas, começou a faltar energia no Brasil. Por quê? Porque o pessoal não computou que o pessoal ia comprar geladeira, ia comprar outras coisas, botar geladeira na garagem ou algo do tipo, e aí começou a faltar energia e a energia aumentou de 30% a 50%. Então é isso que vocês têm que entender. Quando esses socialistas aqui metem pressão no governo e vem o governo com a melhor das intenções, que é dar condições para o pobre comprar uma geladeira ou algo da linha branca, entendeu? Por mais bem intencionado que o Estado seja, o Estado pode estar acabando, querendo acabar com o câncer, com a fome, com qualquer coisa. Não importa. Por mais bem intencionado que o Estado seja, ele sempre... Não existe nenhum exemplo onde a interferência estatal melhorou nada, na vida de ninguém. Não existe. E lanço o desafio aqui para qualquer um de vocês, socialistas aí com filiação de dois primos, qualquer um de vocês aí, faço o desafio aqui de qual que foi a interferência do Estado que hoje melhora em 1% que seja a vida da população. Fica esse desafio aí para vocês. E, Lacrazine e Luísa, Luísa Trajano, não vejo a hora da tua empresa quebrar, não vejo a hora das tuas empresas quebrarem, tá? Devido ao teu socialismo, tá? Porque, ao meu ver, o socialismo é o maior crime que pode ser cometido hoje para qualquer sociedade do planeta Terra. Quando a Magazine Luiza quebrar, com certeza farei uma churrascada, largarei foguetes aqui de comemoração, porque esses caras aqui não são capitalistas, eles são metacapitalistas e estão vivendo aí de dinheiro e alavancagem de crédito e tudo mais, tá? Deu, acabou. A internet ensinou as pessoas, enquanto você estava comemorando que os seus concorrentes pequenos estavam aí quebrando pela internet, muitas dessas pessoas aprenderam também a comprar pela internet. E eles aprenderam a jogar no Google, geladeira, papapá, papapá, e viram que a Magazine Luiza não é o melhor lugar para se comprar, nem o melhor lugar. Tem diversas outras, tem dezenas, centenas de outras empresas competindo com você. Então, aquilo tudo que você agradeceu, que aconteceu lá atrás, que foi a pandemia e a quebradeira das lojas pequenas, na verdade, alimentou o mercado e ensinou o público a comprar aí pela internet, e é por isso que a tua empresa de merda vai quebrar sim. Um grande abraço e nos vemos daqui dois anos quando vocês entrarem em falência total e completa. Um grande abraço, um grande abraço, Lacrazine e Luiza. Quem lacra não lucra, galera. Quem lacra não lucra. Simples assim.